Olá, acho que você já me conhece. Eu sou o Dr. Charles, diretor clínico da Oralcíntia Porto Alegre. Quero em primeiro lugar agradecer pela confiança e pelo carinho depositado na nossa clínica ao longo desse maravilhoso ano de 2016. Hoje eu quero trazer para você uma grande oportunidade para você que não teve tempo de fazer sua avaliação, não teve tempo de fazer o seu tratamento com implantes dentários. Neste sábado, dia 10, estaremos com as duas Oralcim abertas para um plantão especial de atendimento, com condições especiais de atendimento para você que sonha com tratamento com implantes dentários. Então ligue na Oralcim 376-4343, nós vamos viabilizar para você o seu implante dentário. Faça seu agendamento também através do WhatsApp 99951-4343. Está ok, gente? Estamos sábado, dia 10, abertos para vocês. Um grande abraço!